Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Em Carinha de Anjo, Aide aceita o pedido de casamento de Adolfo. Vamos saber mais. As últimas emoções da novela Carinha de Anjo estão chegando e terão muitas surpresas. Por exemplo, Aide, que aceita o pedido de casamento do avô de Dulce Maria. Ao saber dos planos de Adolfo com Aide, Cecília resolve conversar com Dulce Maria, que seu avô, de quem conseguiu amolecer o coração, vai pedir a namorada em casamento e que a mulher é a mãe de Nicole, que fez muito mal para a pequena no passado. A menina não gosta da notícia e resolve aprontar com ela. A menina arteira espera a Aide chegar para o jantar no apartamento de seu pai e solta um porquinho da índia para assustá-la. A reação carinhosa dela, no entanto, surpreende Dulce Maria, que a chama de vovó e lhe dá as boas-vindas. Na sequência, Adolfo vai fazer uma declaração de amor apaixonada para Aide e depois de falar sobre felicidade, a pede em casamento. Encantada e emocionada com a atitude, ela aceita e recebe o anel de noivado do pai de Teresa. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa novela? Me contem aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, quanto com o seu joinha. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho